Pessoal, beleza? Estou com esse A03 aqui para fazer Fiz a remoção do vidro Agora eu vou fazer a aplicação aqui Do vidro novo E levar ele na laminadora Beleza? Uma técnica que eu utilizo aqui para fazer o alinhamento É com o aparelho ligado Ligo o aparelho Coloco aqui na teclada numérica, consigo ver as bordas Já estou com o meu vidro novo aqui O que eu recomendo? Para esse lado aqui Você apoia o dedo aqui no canto do LCD E puxa a OCA A película da OCA Então você consegue ter Um apoio melhor E depois você vem aqui Com o aparelho ligado Você consegue fazer o alinhamento Pelas bordas aqui do LCD Lá interno Então você consegue fazer o alinhamento Bacana aqui em cima E aqui embaixo Vou tirar logo essa película aqui em cima também Aí a gente consegue visualizar melhor A questão da laminação Pronto Aqui já foi aplicado Vou desligar aqui o aparelho agora Vamos ver aqui o cabo flat do LCD Essa tela aqui já é uma tela Que já tinha sido trocada É uma tela similar Mas a gente está recondicionando ela Levar aqui na laminadora O cabo flat pode ir por baixo Não tem problema E... Prontinho Vou ligar a minha bomba vaca E encostar tanto Agora já vai fazer o processo aí de vaca Interno Vou aguardar aí cerca de 30, 40 segundos Isso Isso depende muito da bomba vaca Que você utiliza Vamos lá Já começou a encostar aqui Agora você já pode acionar o airbag Então você vem aqui nesse botão Pressiona ele lentamente aqui E... Prontinho Laminação feita Já pode soltar E desligar Pressionar umas 3 vezes aqui Para abrir a tampa E... Olha só o padrão Que essa máquina entrega de laminação Então foi feita a laminação agora Que agora o que eu vou fazer Vou fazer agora O tirabolhas Eu... Costumo o pessoal perguntar Por que você coloca nesse saquinho? Para mim por... Por alguns fatores Primeiro deles A proteção da tela Né? E... A facilidade aqui Que fica para eu remover depois A tela de dentro Fica muito mais prático Então eu gosto de fazer dessa forma Vou colocar A tampa A tampa também aqui Bem simples, ó Coloca ela nessa posição Empurra lá dentro E... Puxou Uma observação Nessa daqui O certo seria ligar aqui, ó Né? Quando você tem um compressor Direto na máquina Como eu utilizo um compressor Com reservatório Ele está ligado na minha tomada É... Daqui da... Da loja Então é só apertar aqui No botão aqui, ó Como o compressor Está com uma pressão baixa O que que eu faço? Coloca aqui Até ele armar de novo Prontinho, vou aguardar um tempinho agora aqui Filho meu rapinho É... Queria agradecer aí Todo o pessoal que fez parte aí Da família Alka Prime Nesse 2022 A gente Atingiu Patamares aí Que a gente já mais sonhou Nesse ano Né? Como a gente fala Que a gente começou Todo pequeno Lá na sala De casa E aí hoje Poxa A gente já está com uma fábrica Em São Paulo E novos projetos aí Para 2023 E a gente quer agradecer A todo mundo aí Que junto com a gente Acreditou nesse projeto Deu certo E... Nas pessoas Hoje a gente vê Assistência Aumentando seu faturamento Pessoas que jamais Pensariam em comprar Uma máquina Pelo preço que tinha A gente chegou Com essa pega aí De um custo-benefício Que agregou E que ajudou muita gente Então a gente Fica feliz em fazer Parte da vida de vocês E você fazer parte Da vida da gente E a gente Assim todo mundo Crescer junto Né? É... Quem conhece Conhece do canal Do começo aí Vê como que eram Nossos equipamentos No início Mas a gente sempre Teve essa ideia De fazer o nosso melhor Com aquilo que a gente podia Então naquela época Era aquilo que a gente podia E hoje Graças a Deus A gente já consegue Entregar uma máquina Com a qualidade aí É... Industrial Pintura Eletrostática As dobras Os tamanhos Os cortes Tudo iguais Porque a gente É... Procurou fazer dessa forma Temos ela Manual Temos ela automática E pra 2023 Aí a gente já tem Algumas propostas E parcerias Que a gente pretende fazer E a gente Fica bastante feliz Com tudo isso Quero desejar Todo mundo aí Um feliz Natal Boas festas E que É... É... A minha ceia Vai... Vai ter um... Uma participação especial De vocês Porque vocês também Contribuiu pra isso E a gente também Contribuiu com vocês Então desde já Muito obrigado Então vamos tirar a tela aqui Vamos ver como é que ficou Aqui o resultado Só puxou o botão aqui Empurrou a tampa E tirou Bora ver como é que ficou A qualidade aqui da Da laminação Olha lá A laminação aqui ó Perfeita Não tô só gravando o vídeo Aqui Depois eu publico Filma aqui Filma aqui Filma aqui Mas vai ficar bom Olha lá Telinha prontinha Então esse é o resultado Que você consegue Entregar com esse equipamento aí Vou... Vou... Colocar aqui ó Só pra vocês verem Que realmente funciona Né? É... Não sai... Ficou sem nenhuma bolha E o mais importante Continuar dando imagem Né? Então o cliente A gente consegue Entregar um serviço De primeira Mantendo a tela do cliente No caso dessa aqui Já não é mais original Mas a gente consegue Fazer isso Com equipamento desse Né? Então isso aqui Não é um gasto É um investimento Que você faz Na sua assistência No qual você tem Um retorno muito rápido Quem... Quem não trabalha Com troca de vidro Tá perdendo A oportunidade grande De gerar mais renda Na sua assistência Quem trabalha só com placa Né? De repente você não quer Entrar nesse ramo Mas dentro da sua assistência Você pode montar Um laboratório De troca de vidro Contratar um técnico E assim aumentar O faturamento Da sua assistência Então... Valeu? Desde já, ó Muito obrigado E chama que acessa